A partir do meu, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece. Sou pastor Gilman Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filhado da CDM e também seja DB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, à nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição dos juvenis, toda quinta a lição dos adolescentes e na sexta-feira a lição dos pré-adolescentes. E tem uma grande novidade pra você, viu? O nosso canal é completo. É isso aí, porque nós estamos gravando vídeos, tanto com relação à pré-aula, quanto também de dinâmicas, viu? Se você gosta de dinâmica, você está no canal certo. E se você é aquele professor que toda aula tem que ter dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag AmoDinâmicas, que eu vou estar lhe respondendo com aquela parte do senhor todo especial em nome de Jesus. Hoje, por exemplo, nós estaremos fazendo um comentário da lição dos adultos, na revista de adultos. Nós estamos aqui na nossa terceira lição, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se demora nenhuma, vamos para o nosso conteúdo em nome de Jesus. Vamos aqui com a lição de número 3, que vai trazer por título, Jesus, o discípulo à lei. Se você é professor da escola dominical, é de suma importância você já abordar com o seu aluno a questão do título. Por exemplo, perguntar o que ele sabe sobre Jesus. Quando eles estão ouvindo esse nome de Jesus, eles estão pensando em quê? O que faz mais lembrar quando ele ouve esse nome de Jesus? O que era só discípulo? O que significa discípulo? Eles, será que são discípulos? Não são discípulos? Quais são os discípulos de Jesus? E também a lei. Quando se fala em lei, se fala acerca de quê? Então aborde o tema, faça várias perguntas aos seus alunos, mesmo que essas perguntas não sejam respondidas, porque no decorrer da aula, os alunos vão estar sabendo em nome de Jesus, tá bom? Com relação a Jesus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus e Jesus também é Deus. Com relação ao discípulo, o discípulo é aquele que aprende, o discípulo é aquele que é o aluno, o discípulo é aquele que segue o mestre. Com relação a lei, está se retratando a lei dada a Moisés. E por coincidência é o seguinte, viu? E uma grande curiosidade, não foram somente dez mandamentos, não. A lei retrata cerca de 613 preceitos. Já é uma grande curiosidade pra você, viu? Vamos dar seguimento aqui. No textuário da nossa lição, eu achei de suma importância o que está escrito. Olha só, coisa forte, viu? Mocotó puro que está escrito aqui no textuário. Diz assim, Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Meu Deus do céu, né? O comentarista, ele bota esse texto, irmãos, porque vai tomar como referência que a nossa justiça, que a nossa piedade tem que exceder a piedade e a justiça dos escribas e fariseus. Em outras palavras, nós precisamos ser mais justos, nós precisamos ser mais retos, Nós precisamos ser mais sérios nas coisas do que qualquer outra pessoa. Primeiro por quê? Porque nós crescemos a Cristo. Primeiro por quê? Porque nós somos transformados por Cristo. Porque nós já aceitamos a Cristo. Porque nós já nascemos de novo. Então a nossa justiça, a nossa piedade tem que ser maior do que qualquer um outro. Porque nós temos o amor ágape dentro de nós. Meu Deus, viu? E a verdade prática também tem um ensinamento forte. Olha só. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Olha só. Quem quer se fazer parte do reino de Deus tem que estar a serviço do reino de Deus. Tem que estar a serviço do reino. Logo, precisa andar de uma forma digna. Precisa andar, precisa ter uma boa conduta. Precisa ter um bom comportamento. Não adianta somente falar bonito. Precisa viver de uma forma bonita. Não adianta somente estudar. Não adianta somente pregar. Precisa mostrar na prática da vida. Porque nós somos súditos do reino de Cristo Jesus. Meu Deus, tem coisa importante pra gente falar nessa aula aqui. Que só o sangue de Jesus, viu? Primeiro ponto, viu? O que vai trazer por título? Jesus cumpriu toda a lei. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que Jesus veio pra destruir a lei. Tem pessoas que pensam que a lei não presta pra nada. Que a lei é imprestável. Porque a lei foi quase o diabo que tivesse implantado. Na verdade, não é. A lei é um projeto de Deus. A lei foi o próprio Deus que revelou a lei a Moisés. Deixar bastante claro isso pra vocês. Então, a lei é um projeto de Deus para a nação de Israel. Deus tinha a intenção de criar o seu povo. Deus tinha a intenção de ter uma nação. Mas essa nação, pra ser chamada o povo de Deus, precisaria cumprir com a lei. Precisaria cumprir com a vontade de Deus. E assim por diante. Já que Deus é santo, o povo que Deus estava separando precisaria também ser santo. Só que aconteceu o quê? Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir os preceitos. O homem, quando não errava em um, caía em outro. Quando cumpriu uma lei, deixava desejar o outro. Então, por isso que haveria necessidade de alguém santo, de alguém sem pecado, vir até a terra para morrer no lugar da humanidade. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. E para que pudesse ter a salvação, era necessário cumprir toda a lei. Então, ninguém conseguiu fazer isso. Aí, agora que vem o projeto de Deus para trazer salvação, quando ele via Jesus Cristo em Nazaré, para cumprir a lei. Para mostrar que era possível cumprir a lei. Desde que ele vivesse uma vida íntegra com Deus. Desde que ele vivesse uma vida buscando a Deus. E já abra aqui o parênteses para lhe dar uma grande informação, porque você nunca viu ninguém falar isso. É o quê, pastor? Jesus, ele cumpriu a lei, não é porque ele era filho de Deus, não. Jesus, ele cumpriu a lei, não é porque ele tinha superpoderes, não. Jesus não cumpriu a lei porque Deus protegeu ele, não. Jesus cumpriu a lei igualmente um homem em qualquer outro. Jesus cumpriu a lei como homem, 100% homem. Deixo bastante claro. Mas como foi que Jesus conseguiu cumprir a lei sem pecar? Porque ele vivia em constante consagração. Ele vivia em constante vigilância. Por isso que ele conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei, não é porque ele era filho de Deus ou porque ele era Deus, não. Jesus cumpriu a lei igualmente um homem. Ele foi tentado. Várias coisas aconteceram para que ele pudesse perder a cabeça. Várias situações foram feitas para que ele pudesse pecar. Mas ele preferiu, ele optou em não pecar contra Deus. Daí, porque Jesus nasce agora, judeus, como judeu, cresce como judeu, pratica os rituais judaicos. Jesus também foi apresentado no templo. Jesus foi circuncidado também. Tudo isso são práticas judaicas. Então Jesus veio até a terra e cumpre com a lei. Porque para ter a salvação, ou para que nós pudéssemos ter a salvação, a lei precisaria ser cumprida. E só quem conseguiu cumprir a lei sem pecar, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, um destruidor. Ou seja, como se Jesus estivesse vindo à terra para destruir a lei. Para ser um grande revolucionário e dizer, Tudo aquilo que vocês fizeram no passado está tudo errado. Tudo aquilo que Abraão fez, tudo aquilo que Moisés fez, tudo aquilo que Davi fez, está tudo errado. Não presta para nada. Agora eu vou trazer o novo. E na verdade não foi esse propósito. Muito pelo contrário. Jesus quando veio aqui à terra, ele veio para cumprir aquilo que os outros não conseguiram cumprir. Então Jesus na verdade, ele veio da qualidade. Jesus veio mostrar que a lei serve de regeneração. Ela não serve de purificação. Ela não serve de santificação para com as nossas vidas. Porque normalmente nós sempre caímos em alguma lei e algum pecado. Então é por isso que a palavra do Senhor nos deixa bastante claro Que Jesus não veio destruir, ele veio cumprir. E que Jesus não é revolucionário. Que todo o velho testemunho está tudo errado. Ninguém prestava, não. Jesus veio então mostrar que a lei era funciona. E que a lei era possível ser cumprida. Desde que ele vivesse uma vida consagrada e edificada nos pés do Senhor. No ponto agora de número 3 está aqui escrito. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Isso aqui, irmão, serve como um tapa na cara dos fariseus. É, porque Jesus cumpre a lei para demonstrar que é possível se fazer. Aí que o comentário colocou, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Ou seja, Jesus aumentou ainda a qualidade desta lei. Quando está aqui escrito. O verbo cumprir significa trazer a ideia, tornar cheio, completar, encher. Então quando Jesus vem à terra e cumpre a lei, ele está aperfeiçoando. Ele está mostrando que através da sua vida de consagração, de edificação, de santificação, ele consegue cumprir esta lei. E é por isso que ele dá essa qualidade na lei. Ele qualifica a lei. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos ali é santo. Ali é o homem de Deus. Ali é uma pessoa edificada na presença de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa, viu? Tudo aquilo que estava no Velho Testamento vai se cumprir em Cristo. A questão do Cordeiro é Cristo. A questão da Páscoa é Cristo. A questão da santificação nós conseguimos através de Cristo. Então Jesus vem mostrar que aquilo que se via somente como sombra, de perdoar o pecado, de encobrir o pecado, é tudo cumprido agora nele. Então Jesus é a própria lei. Jesus agora se torna a própria lei. Ele se torna aquele que aperfeiçoa, aquele que melhora aquilo que já estava escrito. Em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo ponto que traz por título. A letra da lei, a verdade do Espírito Santo. É necessário você perceber o seguinte. Quando se fala letra da lei, está falando das leis dadas a Moisés. Deixo bastante claro. Quando se fala aqui dessas leis, está se referindo às leis dadas a Moisés. E as leis dadas a Moisés não foram somente os dez mandamentos, não. As leis dadas a Moisés chega a ter cerca de 613 preceitos. 613 proibições. Ao qual Israel não poderia fazer, senão estaria pecando contra Deus. Estaria saindo do projeto de Deus. De 613 preceitos. E desses preceitos, Israel não conseguia cumprir. E Israel sempre andava pecando. Israel sempre andava quebrando esse mandamento do Senhor. Por isso que ele estava sempre afastado de Deus. Por isso que Israel também foi levado cativo. Porque Israel continuava constantemente pecando contra Deus. E se desviando do propósito de Deus. A lei, ela acaba servindo para mostrar o pecado do povo. O povo só tem conhecimento do pecado por causa da lei. Porque quando há proibição dizendo, olha, não pegue. Não pegue isso. E você vai lá e pega. Então você quebrou o mandamento. Você quebrou uma ordem. Então a lei servia para mostrar que os homens andavam desviados da presença de Deus. Porque tudo aquilo que Deus falava não pegue, o homem pecava. Tudo aquilo que o homem falava não use, o homem usava. Tudo aquilo que Deus falava não vá, o homem ia. Então isso mostrava que o homem estava desviado do projeto de Deus. Daí a necessidade de Jesus Cristo vinha à terra para cumprir com todo o propósito de Deus. Para cumprir com a missão de Deus. Para cumprir selando assim a paz e trazendo a santificação para a vida do ser humano. Pois só assim o homem conseguiria adquirir a sua salvação através da morte de Cristo na cruz do covário. Então o ser humano passando para se salvar, precisaria cumprir a lei. O ser humano não consegue cumprir a lei. Aí vem quem? Jesus Cristo Nazaré cumprir a lei para que eu e você pudéssemos ter direito à nossa salvação. Em nome de Jesus. Ele vai deixar bastante claro que a lei se via como um pai da Gogo. Ou seja, um orientador. Aquele que servia para estar orientando, apresentando algo. No caso, a lei tinha a intenção de estar apresentando o homem a Deus. A colocar o homem sobre a direção de Deus. A deixar o homem servindo a Deus. Mas na verdade, a lei acabava era mostrando o pecado do povo. Porque como o homem desobedecia a lei, acaba se revelando como pecadores diante da presença de Deus. Então, mas a lei tinha essa função de tentar mostrar ao homem qual o caminho para seguir a Deus. Qual a vontade de Deus parar com a sua vida. Mas o homem dificilmente ele conseguia fazer a vontade de Deus. Tipo de leis. Existia as leis cerimoniais. Que é questão, os rituais necessários. Existia as leis morais. Que se fala principalmente a questão dos dez mandamentos e dentre outros. Existia também as leis civis. Ou seja, judicial. Onde o povo de Israel precisaria estar cumprindo enquanto nação. Existia então leis referentes a sua moral. Onde não poderia fazer porque se tornaria em pecado. Existia também as cerimônias. Ou com a Israel, se não cumprisse também qual a cerimônia, estaria em pecado. E existia também as leis judiciais. Ou a questão real. Para que Israel pudesse também cumprir. Se não cumprisse, estaria pecando. Então era dividido entre esses três tipos de leis. Onde Israel precisaria estar cumprindo ambos. E adivinha? Israel quebrava todos esses tipos de leis. Israel quecava na lei moral. Com vários pecados. Cada vez mais um pior do que o outro. Israel também pecava nas leis cerimoniais. Israel também pecava nas leis judiciais. Então em todos os tipos de pecados. Em todos os tipos das leis. Israel sempre acabava quebrando a lei diante do Senhor. e pecando contra Deus. Meu Deus do céu. Só o sangue de Jesus. Nosso terceiro ponto está aqui escrito. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento. Obedecendo perfeitamente a lei. Cumprindo os tipos, sombras, símbolos, profecias. A causa da idade perfeita é a morte substitutiva de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus quando ele veio, irmãos. Vem para cumprir tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer no Velho Testamento. Tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer, se libertar, conquistar no Velho Testamento. Cristo Jesus agora é veio. Tanto das coisas principais que foi, foi ser aquele substituto. Seu cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Todo Israel, todo ano, precisava sacrificar vários animais para a remissão dos seus pecados. Para a remissão não. Para cobrir os seus pecados. Mas agora era necessário vir um que esse Senhor pudesse estar morrendo, substituindo aquele cordeiro agora pela sua própria vida. Então agora o que seria tirado não era a vida de um cordeiro animal, mas sim do cordeiro imaculado. Um cordeiro sem pecado algum. E isso servindo para substituir aquilo que acontecia no Velho Testamento. Então aquilo que acontecia no Velho Testamento estaria acontecendo agora. Só que com o próprio Jesus Cristo. Com o próprio Filho de Deus. E esse ato o qual Jesus fez na cruz do Calvário, não precisaria mais fazer novamente. E Israel não teria mais necessidade de fazer mais aquele sacrifício. Porque o maior sacrifício estaria acontecendo naquele momento que foi a morte de Jesus. Então o que Jesus vê, irmãos, é para selar. É para cumprir toda a lei. E a partir desse momento agora, a lei que deve ser cumprida é a lei de Jesus. É a vontade de Jesus. São o ensinamento de Jesus. São as doutrinas de Jesus. Porque a lei do Velho Testamento, dada a Moisés, se cumpriu em Cristo Jesus. E a partir desse momento, Jesus agora inicia a falar com a sua igreja. Deus agora não fala mais com Israel. Deus fala mais com os gentios. Deus agora começa a tratar com a igreja. E a igreja agora precisaria seguir os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Já vou falando o seguinte, viu? Se você estiver gostando do nosso canal, estiver entendendo, se vai estar lhe ajudando você a entender esse assunto, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E que Deus possa estar lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso quarto ponto. Perceber aqui o seguinte, viu? Que a lei, na verdade, de Moisés, tratava muito as questões cerimoniais. As questões de fora, sabe? Uma boa aparência, né? Tentar mostrar uma santidade exteriormente. Já a questão de Cristo vai procurar uma transformação dentro de nós. A grande intenção das leis de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, é que haja uma mudança de entendimento, de compreensão. Que nós possamos estar libertos. Que nós possamos estar livres, não somente da parte exterior, mas da parte interna. Nós precisamos ter um coração bom, nós precisamos ter pensamentos bons, nós precisamos ter compatitudes boas. Então, nós precisamos, para ser súdito do reino de Deus, nós precisamos ser pessoas agradáveis. Nós precisamos ser pessoas boas, pessoas servidoras. Então, somente mostrar a santidade. Precisa viver santidade. Precisa estar na santidade. Não precisa também se preocupar se vai tocar nisso, se vai tocar. Não. Eu preciso saber se eu estou me comportando como Deus quer. Como era o ponto. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Nós temos um entendimento aqui nesta terra, que as pessoas que são grandes, as pessoas que são importantes, as pessoas que têm mais dinheiro, são os políticos, são as grandes lideranças. Mas Cristo Jesus vai deixar bastante claro, que no reino de Deus, no reino dele, o maior é aquele que faz a vontade de Deus. O maior é aquele que cumpre com a vontade do Senhor. O maior é aquele que está disposto a sofrer, por causa da causa de Cristo. O maior é aquele que se submete à vontade do Senhor. O maior é aquele que renuncia a si mesmo. O maior é aquele que entra pela porta apertada. O maior é aquele que está disposto a servir a Cristo, mesmo que sofra danos aqui nesta terra, mas ele tem uma esperança de ter a recompensa lá no céu. Então, o maior do reino de Cristo são aqueles, irmãos, que fazem a vontade do Senhor. E quem são os menores? São os desobedientes. Quem são os menores? São aqueles que não querem ter dedicação, não querem se humilhar diante da presença de Deus. E esses menores, irmãos, poderão ficar fora do reino de Deus, poderão ser expulsos do reino de Deus, poderão tomar caminhos que não vão levar até a maior vitória, que é o céu, que é as mansões celestiais. Então, nós devemos estar muito preocupados, irmãos. Não adianta sermos chamados de servos do Senhor. Não adianta, nós também, nós sermos conhecidos como cristãos. Nós precisamos viver como cristão. Nós precisamos ter a prática da nossa vida. Senão, nós não vamos conseguir o nosso maior objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus, está dizendo. A justiça do reino de Deus. No Antigo Testamento, muitas pessoas, irmãos, se evagoriavam porque cumpriam algumas partes da lei, faziam alguma coisa relacionada à lei. Por exemplo, o jovem rico diz, aí eu guardo todos os mandamentos do Senhor, mas, no entanto, não se sentia salvo. O próprio fariseu se orgulhava porque dava o dízimo das hortelãs, das coisas assim miúdas, dava o dízimo até das coisas miúdas. Então, a prática, a obra que era praticada, eles se evagoriavam. Queriam tirar proveito, como se isso fosse algo anormal, como se fosse um grande fenômeno que estivesse acontecendo. E, na verdade, Cristo chega dizendo que isso aqui de nada adianta. Não adianta nós cumprirmos as coisas somente que nós precisamos estar em santidade, que nós precisamos ter uma boa conduta. Não adianta você, não somente você ofertar para a igreja, você precisa ofertar com o coração agradável, com o coração bom. Senão Deus que vai julgar o que você está dando e vai acabar lhe rejeitando. Tem muitas pessoas, irmãos, para ser vangoriado, para ser reconhecido, acabaram dando grandes ofertas na igreja para receber diferencial. São, irmãos, que puder contribuindo, porque está dando oferta, porque está, sim, ofertando na casa de Deus, no templo do Senhor. Eles tinham algum privilégio, eles eram melhores do que os outros, porque eles cumpriram alguns mandamentos, eles também eram melhores do que os outros. Aí Jesus vai deixar bastante claro que nós precisamos ter uma mudança de comportamento, nós precisamos ter uma mudança de atitude, nós não precisamos ficar mostrando para outros que nós somos santos, nós devemos viver a santidade. Eu não preciso somente ser reconhecido, irmãos, pelo meu ato de você estar fazendo alguma coisa. Eu preciso bostar na minha santidade, seja esteja quieto, seja esteja calado, em nome de Jesus. Eu preciso, irmão, de Deus. Vai muito além do entendimento que o povo de Israel tinha. Eles acreditavam que as obras que eles tinham já eram necessárias para adquirir a salvação. Mas é claro e é notório, irmãos, que para que nós possamos ser salvos, nós precisamos ter uma mudança de atitude, mudança de comportamento. Nós precisamos viver em santidade. Não adianta falar em santidade, eu preciso viver em santidade. Eu não preciso também, irmão, somente estar cumprindo um mandamento ou outro. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Então, súbito do reino de Cristo, precisa andar segundo a vontade de Deus. Precisa cumprir com a vontade do Senhor. E esse cumprir e esse fazer tem que ser com o coração votarioso. Não adianta você ofertar se o seu coração não quer dar oferta. Não adianta você demonstrar que está fazendo alguma coisa somente para ser reconhecido pelos homens. Porque Deus não vai aceitar essa tua adoração. Deus não aceita a nossa adoração quando nós temos segundo o propósito. Nós devemos colocar tudo segundo a vontade de Deus. Nós devemos entregar nossa vida a Deus. Devemos andar em santidade para com Deus. Porque a nossa justiça tem que exceder a justiça dos homens. Meu Deus do céu. É coisa, viu? Deixa eu abrir um parênteses para lhe falar o seguinte. Se você quiser ser membro do nosso canal, nós estamos dando oportunidade, é isso aí, das pessoas se tornarem membro do nosso canal. As pessoas que são membros do nosso canal, nós estamos disponibilizando essa aula toda em slide. Nós estamos disponibilizando. Se você quiser ser membro do nosso canal, nós estamos dando vários privilégios para as pessoas que são membros. É isso aí. Nós estamos disponibilizando o slide, a dinâmica por inscrito, a dinâmica por vídeo, cartazes também para convidar seus alunos para participar da EBD. Nós estamos também mandando um videochamada da lição, para que os alunos já possam começar a entrar no clima da lição. Nós estamos mandando também um despertador, que é um sucesso quando é enviado para a turma. Então, são cerca de 20 benefícios. Eu vou deixar aqui para você, para que você possa conhecer os 20 privilégios. E se você quiser ser membro do nosso canal, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, para que você possa conversar diretamente comigo. Mas deixo claro, para você ser membro e ter direito a esses 20 privilégios, você precisa conversar comigo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, onde você vai conversar diretamente comigo no grupo das informações. E logo após eu lhe explico. pastor, pago alguma coisa, é somente uma oferta com relação à Coca-Cola do mês em nome de Jesus. Então, encerra essa lição dizendo que Cristo Jesus, ele cumpriu a lei, para que através de que eu, como ele cumpriu a lei, pudéssemos ter direito da nossa salvação. E a partir desse momento, nós precisamos também ter uma vida íntegra com Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós não podemos somente ser religioso. Nós não podemos somente ter uma religião. Nós podemos somente cumprir as coisas para ser vistos pelos homens ou ser reconhecidos. Nós precisamos ter um coração agradável. Nós devemos ter uma mente agradável. Nós devemos ter uma palavra agradável. Nós devemos ter atitudes agradáveis. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, para que nós possamos cumprir com a nossa missão. E cumprindo com a nossa missão, nós também teremos um lugar no céu para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus! Já vou aqui lhe agradecendo a sua participação. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar tirando, viu? Essa lição é bastante rápida sobre você possa estar entrando. Essa lição foi bastante rápida. Essa lição foi bastante rápida. Somente para que você possa ter um entendimento de como você deve ensinar em nome de Jesus, tá bom? Mas Deus lhe abençoe. E até a próxima aula, se Deus assim permitir. A paz, Senhor!